Olá pessoal seja muito bem-vindo Claudemiro com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo quero estar abordando junto com você um tema que como ganhar dinheiro na internet a propósito esse vídeo é para iniciante eu quero trazer algumas dicas algumas informação verdadeira para você que é um iniciante para você que está começando na internet para você que já começou e não está dando certo eu quero dizer para você que existe aí muitos muitas dicas erradas que diz que você é capaz de conseguir ganhar dinheiro do zero sem sem investir nada conseguir uma renda instantânea olha quero te dizer para você que isso é conversa fiada você pode procurar aí os melhores cursos que tem na internet para ganhar dinheiro online é completamente diferente os verdadeiros que ensina mesmo realmente como ganhar dinheiro existe muitas teorias muitos cursos e só na teoria e nada de prática a pessoa faz um curso e passa o tempo todo mostrando a página do hotmart lá onde ele ganhou tanto e ganhou tanto mas ele não explica o que ele vendeu e como ele vendeu o que ele fez para divulgar o produto que ele vendeu o curso que é bom ele ensina de outra maneira e ele é capaz de dizer que não é fácil ganhar dinheiro na internet e realmente não é então o que eu quero passar para você aqui hoje é duas informações para você que é iniciante para você que está aí pedalando e não está conseguindo ganhar dinheiro na internet eu quero falar para você de duas opção você precisa gastar investir um pequeno investimento invista em um curso que tenha nome eu vou deixar um curso aí na descrição do vídeo você esse curso é para youtube você ganhar dinheiro com youtube sem investir nada mas você precisa investir no curso não estou falando que você vai ganhar do zero lá no youtube você vai trabalhar com tráfico orgânico e é um curso muito bem explicado eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo assista o vídeo desse link que eu vou deixar aí e analisa e conheça o curso para você ver se é verdade ou se não é o curso tem uma garantia muito boa e a segunda opção é fr promotora eu trabalhei com essa empresa fr promotora é uma empresa idônea ela é muito boa para trabalhar principalmente para iniciantes da internet você divulga essa empresa o seu link e eles te dá um mini curso de como divulgar o link que é melhor do que certos cursos que tem por aí na internet de como ganhar dinheiro na internet esse curso aqui você vai aprender divulgar e você vai divulgar o seu link e a outra coisa que você queira divulgar então você vai pagar uma pequena mensalidade aí de 25 reais e vai ser um promotor ativo aqui na fr promotora e vai poder divulgar sem contar que você quiser comprar franquia de qualquer produto de hospedagem de cesta uma empresa básica de loja virtual para você estar vendendo e revendendo você pode comprar aqui dentro ok então é isso daí o curso que eu vou mostrar para você o link vai estar na descrição do vídeo custa menos de 200 reais mas compensa você fazer esse investimento e eu fico por aqui com esse vídeo se esse vídeo foi bom bom para você deixe o seu like e compartilhe ele nas suas redes sociais e tenha muito sucesso e te vejo em outro vídeo e aí e aí O que é isso?